Para mim, por ser uma escola menor, eu acho que a qualidade é muito melhor. Atenção voltada para os alunos é maior, é um número menor de alunos. E realmente é o que acontece, foi o que eu encontrei aqui, é o que eu estou passando no dia a dia com ela. Ela passa o dia todo na escola, ela ama a escola, eu estou extremamente satisfeita. É uma escola de excelência, os professores são ótimos.